A gente tá aí com 297 watts, vou colocar mais uma lâmpada aqui ó, é ó, aí beleza, 330 né ó, 643 watts, deu 713 VA, bom eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar desse jeito nesse inversor, vamos descobrir se ele vai segurar aí. E nesse teste aqui pessoal, nós vamos utilizar esses cabos mesmo que vieram aqui com o inversor tá, porque como a ideia é fazer um uso de maneira esporádica né, e não de forma contínua, nós vamos usar esses cabos aqui, caso você for trabalhar com uma potência aí de 400 aliás, 400 não, 300 watts, 250 watts mais ou menos, quase no máximo do inversor, que ao máximo dele é 300 watts né, eu recomendo que você coloque um cabo um pouquinho mais grosso tá, esses cabos que estão aqui é de 2,5, precisaria ser um cabo aí de pelo menos 4 milímetros a 6 milímetros pra trabalhar tranquilo se você for trabalhar de maneira contínua, mas eu acredito que geralmente não né, a pessoa não vai comprar um inversor talvez desse tamanho pra ficar usando de maneira contínua todos os dias, mas se for o caso, já tá aí a dica dada do cabo tá. E por que que isso é importante? Bem simples, como esse cabo aqui é um cabo de 2,5 milímetros, ele não vai comportar toda a corrente que a gente vai puxar do banco de bateria, você vai ver que 300 watts aqui pode chegar fácil fácil aí a 30 amperes de corrente né, e esse cabo não vai conseguir comportar tudo isso, o que vai fazer com que tenha uma queda de tensão muito grande na entrada do inversor tá, e aí acaba que pode fazer com que ele fique entrando em proteção por tensão baixa, tá bom? Então dica dada pra você, agora nós vamos ligar aqui, maravilha, tá tudo preparado, tudo prontinho aqui, e esse alicate amperímetro vai medir a corrente que tá pegando do banco de baterias, pra usar, pra auxiliar nesse teste aqui hoje nós vamos usar esse banco de baterias gigantão que tá aqui embaixo da Moura Solar tá, as da Long estão em 48 volts, essas da Moura estão todas em 12 volts em paralelo através desse escabão grosso aqui, tá bom? Estão totalmente carregadas, hoje não vamos utilizar fonte pra auxiliar em nada, tá bom? E esse multímetro que está aqui vai medir a tensão na entrada do inversor, tá bom? Tensão de corrente contínua na entrada, pra gente acompanhar aí a queda de tensão que vai ter, então olha só, 12.6 volts, bateria completamente carregada, essa é a tensão dessas baterias Moura Solar totalmente carregada, o osciloscópio mais ao fundo que vai mostrar pra gente aqui, forma de onda de tensão no amarelo, forma de onda de corrente aqui no lilás, forma de onda de potência no laranja e nós vamos ver aqui potência cravadinha aqui pra gente, tá bom? Tudo pronto aí, agora nós vamos ligar o inversor, acabou de ligar, já temos forma de onda aí bonitinho, tá? E agora a gente vai começar a colocar carga nesse inversor, e a primeira carga que a gente vai começar a colocar nele aqui é esse ventilador, mostra aqui Lucas, a gente acabou nem mostrando, esse ventiladorzão gigantão da Arno aqui, tá? Ele é um ventilador, deixa eu dar uma olhada aqui pra gente ver a potência desse cara aqui, deixa eu ver onde que tá, aqui embaixo aqui ó, deixa eu ver a potência dele, ele é um ventilador de 160 watts de potência, quando ligado na potência máxima né, então a gente vai colocar esse ventilador pra funcionar aqui agora né, e beleza, vamos deixar já logo na potência 2, o inversor já tá ligado né? Belezinha, como você vê, forma de onda, e olha só, a gente tem aí 110 watts, 110 watts de carga, e olha a tensão aqui ó, viu? Que já deu uma queda de tensão nesse ponto aqui ó, a gente vai começar a colocar mais carga agora como lâmpadas, vou colocar aqui lâmpada fluorescente agora ó, a gente tem aí agora 215 watts, 216 VA ó, caiu aí praticamente 400 milivolts e caindo né, olha a corrente que tá aqui agora ó, 20 amperes, 20 amperes de corrente tá, 20 amperes de corrente, vou jogar um pouco mais de carga aqui agora, vamos ver aqui a potência, olha só, 265 watts tá, então bem perto da potência máxima, olha o que acontece aqui ó, tá vendo? 12.9 volts aí, 09, 12.1 na verdade, 12.09, 0.08, e aí eu vou mostrar pra você o seguinte, talvez você deve estar pensando, mas será que a sua bateria não tá descarregada Eduardo? Você falou que tá carregada, mas essa bateria não tá carregada não, e não, a bateria tá carregada, eu vou mostrar pra você aqui, nossa caiu meu alicate amperímetro aqui, vamos lá, deixar o alicate amperímetro quietinho, fica quieto aí meu, olha só, 25 amperes, mostra aqui Lucas, 25 amperes, a potência lá no osciloscópio, 263 watts, 263 VA, 12.06 volts, na entrada do inversor, agora eu vou mostrar pra você aqui ó, no banco de baterias, tá, vou colocar aqui no banco de baterias e olha a tensão que vai ficar aí ó, 12.3 volts, 12.31, ou seja, uma queda de tensão de 300 milivolts, aliás, é 300 milivolts praticamente né, 300 milivolts a gente teve, e isso é em função desse cabo que tá aí, tá bom? Então se você for usar numa potência maior aí o inversor, é importante que você coloque a bitola de cabo um pouco mais grossa, porque como ele tem a proteção também por baixa tensão, o que que acontece? Ele vai identificar uma tensão baixa, mas na verdade não tá tão baixo assim, você tem energia na bateria ainda, tá, então é muito importante considerar isso, tá bom? E olha aí, a potência dele tá legal até ali ó, segurando a potência até que boa, 260 watts, e olha que interessante aqui ó, mostra aqui Lucas, pessoal vê, lembra aquela quantidade de harmônico doida que a gente tinha aqui? Reduziu bastante, viu que reduziu bastante? É só a gente começar a colocar carga que ele reduz um pouco, porque daí a gente tem misto de cargas capacitivas, é, tem aqui o ventilador que não necessariamente é uma, é, isso aqui é uma carga indutiva também, isso é carga indutiva né, não temos aqui nem nenhum tipo de carga com escova né, que seria furadeira, nada disso né, mas são cargas aí, é, indutivas, cargas capacitivas que são as lâmpadas de LED que tá na giga de teste né, e também carga resistiva, então automaticamente a gente vê que diminui bastante as harmônicas, tá bom? Agora a gente vai colocar um pouco mais de carga aqui, vamos sobrecarregar e ver o que que acontece com ele, eu vou colocar mais duas lâmpadas aqui agora, aí já entrou em proteção, ah, também né meu, entrou em proteção e voltou né, passou de quantos watts aí, deu pra ver Lucas? Passou de 300, vou colocar mais uma lâmpada então ó, a gente tá aí com 297 watts, vou colocar mais uma lâmpada aqui ó, aí beleza ó, 330 né ó, então aí ó, 299 watts, 300 watts cravadinho ó, 300 watts, 297, pô bacana pra caramba hein, realmente esse inversor aqui é um inversorzinho muito show de bola, um pequeno gigante aí meu, só que olha só a tensão, a corrente né, a corrente aí tá 28, 28 amperes, quase 29, atenção, 12.99, vou jogar mais uma carga e ver o que acontece com a tensão, é, aí não é nem a questão de tensão mesmo, ele entra aí em proteção por sobrecarga né, mas a gente tá vendo, ele já entrou em proteção umas três vezes aí né, eu vou desligar aqui o ventilador, vamos colocar só lâmpadas pra gente ver como é que vai ser o comportamento dele, como que tá aí, 294, vamos colocar mais uma lâmpada, é ó, mesma coisa, ele entra em proteção acima dos 300 watts já de imediato, mas isso é muito bom, que a gente tá vendo que a proteção dele atua perfeitamente, olha aí ó, trabalhando cravado aí praticamente, quase que nos 300 watts dele né, muito show de bola, deixa eu dar uma olhada como é que tá aí, 296 watts, eu vou tirar uma lâmpada dessa, ver se a gente consegue chegar nos 300 aí, pra manter cravadinho 300 watts, tirar uma, ligar outra, vou fazer uma combinação de lâmpadas aqui pra ver se eu consigo chegar nos 300 cravados, passou de 300 né, 322 ó, ô legal, show de bola, 322 com carga resistiva agora hein, a gente tá com carga pura resistiva, tem a lâmpada fluorescente aqui também né, deixa eu tirar uma dessa e ligar a outra fluorescente pra ver, aí a fluorescente já, mas beleza ó, bacana lá, 325 watts meu, bacana demais, deixa eu dar uma, agora entrou em proteção de novo né, aí também a gente tá querendo demais, é que ele trabalha acima da potência nominal dele né, agora nós vamos fazer aquele teste bacana do pico de partida né, vamos desligar aqui o inversor, a gente vai colocar na rede elétrica da concessionária aqui, pra gente ver se ele suporta esses 600 watts de pico de partida, 127 volts, maravilha, e a gente vai ajustar aqui o nosso osciloscópio pra gente ver o pico de partida através da rede elétrica, eu vou colocar aqui algumas lâmpadas aqui, vamos ver aqui, pra chegar naquela potência que a gente tava, de mais ou menos uns 300 watts, deixa eu ver, 291 watts, maravilha, acredito eu que com isso aqui a gente vai conseguir um pico de partida relativamente alto aí, vamos descobrir na rede elétrica como é que tá esse pico de partida, deixa eu ajustar aqui o trigger, pra ficar no canal 2, maravilha, já tá trigado aqui, vamos desligar a chave seccionadora, e vamos subir um pouquinho o sinal do trigger aqui, maravilha, e agora a gente vai colocar aqui um single, perfeito, então vamos lá hein, 1, 2, 3 e vamos esperar virar ali, aí a gente vai, que aí fica mais fácil pra capturar, 1, 2, 3 e, perfeito, vamos ver aqui, congelou, beleza, vamos ver quanto que deu aqui de pico, tá, vamos ajustar o tempo aqui, pra gente pegar aqui os primeiros 20 milissegundos, menos um, measure, config, config, cursor A vai pegar nesse ponto, e o cursor B vai pegar aqui nos números 20 milissegundos aqui, que é o mais importante pra gente, olha só, 643 watts, deu 713 VA, pegar, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar desse jeito nesse inversor, vamos descobrir se ele vai segurar aí esse pico de partida desse jeito, vamos tirar aqui, deixa eu tirar aqui, Lucas, espera só um pouquinho, tirar da rede elétrica agora, tiramos da rede elétrica, vou ligar no inversor agora, tá, liguei o inversor, pra você ter certeza absoluta de que está no inversor, vamos ver a forma de onda aqui, olha lá, ó, forma de onda quadradinha, beleza, tá bom, e agora a gente vai deixar no modo single aqui, e a gente vai ver se ele aguenta esse pico de partida aí, hein, 1, 2, 3, esperar virar ali, 1, 2, 3 e... Oh, meu, aguentou, aguentou, olha que show de bola, aguentou aí tranquilo, o pico de partida que a gente colocou, vamos ajustar aqui, rapaz, eu acho que a gente pode dizer que esse inversor é um pequeno valente, hein, caramba, meu, que inversorzinho show de bola, me conquistou esse inversor aqui, sinceramente, que bacana, olha aí, ó, dá uma queda mesmo, é normal, né, a gente vê essa queda, porque cai a tensão também do inversor, né, e automaticamente também a gente percebe que tem uma queda na potência, mas a gente validou isso aqui pela rede elétrica, agora vamos, vamos, mais uma queda aí, olha aí, mais uma queda, mais um pico, né, mais um pico aí de partida, vamos descobrir aí, vamos ver, 1, 2, 3 e... Olha que show de bola, suportou mais um pico de partida tranquilo, a gente vê aqui que tem uma queda de tensão, ó, tá vendo, ó, uma queda aqui, fica meio doida a forma de onda de tensão, mas é isso aí, pequeno valente aqui, suportou tranquilamente, né, o pico de partida, nós vamos fazer mais um pico aqui agora e deixar ligado a carga aqui no inversor, vamos lá, deixar no modo single e, vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha aí, aumentou mais um pico de partida, show de bola, agora vamos deixar aqui no modo run, pra gente ver aqui como que tá de potência aqui, ó, vamos ajustar aqui o cursor aqui, a gente poder medir a potência certinho aqui dele, aqui, tá bom aqui, e esse aqui vai ficar nesse ponto aqui, ó, aí, 33.8 também, boa, maravilha, olha só, 293 watts de potência pendurado nele e segurou, beleza, então a gente acabou de ver que esse inversor aqui da Fleck realmente é bacana, hein? Chega mais, Lucas? Show de bola, né? Chegou até esse ponto do vídeo? Comenta aqui embaixo pra gente que você chegou até o final do vídeo e diz pra gente o que que você achou desse inversor da Fleck, inversores de onda semisenoidal, 300 watts nominal, 600 watts pico real, você viu que suporta essa potência nominal real, suporta a potência de pico declarada de forma real também, 12 volts na entrada DC, 127 volts na saída AC. Comenta pra gente aqui, vai ser muito interessante saber a sua opinião, saber o que que você achou desse inversor, com certeza ele ajuda demais aí a suprir muitas necessidades de pequeno porte, tem muita gente que quer um inversor pequenininho como esse, está aqui na sua mão com preços muito bacana mesmo, link na descrição e no primeiro comentário fixado pra você, beleza? E aqui do lado, mais conteúdo como esse pra você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!